1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. O verso 9 leremos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mesmo apurado por fogo, relugio ao fogo, glória e honra na restação de Jesus. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, estamos aqui, na Tua casa, e viemos ouvir a Tua voz. Voz que vem da Tua palavra, revelada pelo Teu Espírito Santo, e que fala aos nossos corações. Comunica-nos, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pastorei-nos nesta manhã, para que saiamos daqui alimentados, renovados e cheios de vigor espiritual. Oramos no nome de Jesus. Amém. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Toda a humanidade está em busca de felicidade. E não são poucas as opções, e não são poucos os caminhos. Nós temos crianças buscando felicidade, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos querem ter tranquilidade de espírito, paz no coração. Mas é interessante como cada geração tem uma vertente ou uma maneira de buscar essa felicidade. E nós vivemos um momento onde os nossos jovens, os nossos adolescentes estão sendo observados, muito observados. Se você olhar a geração passada, a geração da década de 50, 60, 70, foi uma geração desbravadora de buscas, de lutas, de conquistas. Foram pessoas que, no Brasil especialmente, milhares saíram do ambiente rural e foram para as grandes cidades em busca de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico para a família. Só que esse grupo parece que trabalhou tanto, ralou tanto, que quis que os filhos tivessem um conforto bem maior do que o deles. E aí nós temos uma geração, que até vai ser falada amanhã no GAP sobre ela, uma geração que acha que a felicidade não é uma busca, a felicidade é um direito. E quem está dizendo isso não sou eu, é uma jornalista, Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista. que escreveu um artigo muito interessante que diz Te vira, meu filho, você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua. E ela está falando, nesse artigo, sobre uma geração que é considerada a mais preparada de todos os tempos, porque ela faz coisas com a tecnologia e ela tem acessos que as outras não tiveram, mas, ao mesmo tempo, é a geração mais despreparada. E ela fala algumas frases que eu queria destacar a respeito da felicidade. Ela diz o seguinte, nesse artigo, foi ensinada, essa geração, a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Diz mais, essa geração cresceu com a ilusão de que a vida é fácil ou que já nasceram prontos, bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Essa geração, segundo ela, são aqueles que foram ensinados a pensar que merecem, merecem. E, para eles, a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. Eu mereço. É claro, meus amados, que esse é um tempo complicado. Já outros sociólogos, como o Bauman, Zygmunt Bauman, um sociólogo europeu, ele vai dizer que essa geração que tem aqui é consequência de uma criação de pais que quiseram dar tudo na mão. E aí você tem essa realidade. Mas o grande centro da questão é que a geração passada buscou felicidade e essa geração mudou o conceito, mas também está em busca da felicidade do jeito dela. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler na Bíblia, estamos diante de um momento em que a igreja está enfrentando muita tribulação. E nós precisamos nos preparar para a tribulação, porque a tranquilidade, a bonança, é fácil a gente encarar e lidar com ela. O difícil é quando as coisas começam a dar errado. E a igreja está inserida em um contexto aqui de uma grande tempestade, uma euforia está acontecendo, porque diante do reinado do Império Romano, nós temos um homem louco, e louco mesmo, Nero. Basta vocês lerem a história e vão descobrir que Nero era um indivíduo que matava membros da própria família. E esse homem, o surto dele, a loucura dele, chegou ao ponto de ele colocar fogo em Roma, na capital do Império. Sabe para quê? Para acusar os cristãos, para que o Império se voltasse contra os cristãos. Então nós temos um tempo onde o Império Romano está muito hostil com relação a todo aquele que professa Jesus, porque acreditaram que realmente os cristãos haviam colocado fogo em Roma. E para você ter uma ideia das loucuras de Nero, ele fazia as suas festas, as suas orgias, e as tochas que iluminavam essas festas, não tinha energia elétrica naquela época, as tochas que iluminavam essas festas eram cristãos sendo queimados vivos. Essa é a igreja para quem Pedro está escrevendo. E quando Pedro escreve para essa igreja, é uma igreja que já está cansada de correr, de fugir, de ter que se mudar. É uma igreja que não consegue ter residência. Uma igreja que não pode ter casa, os membros não podem ter suas casas, porque a cada momento eles precisam estar se deslocando de uma região para outra para fugir da perseguição. É um momento em que as pessoas não podem constituir famílias, ou muitas delas, ter seus filhos, porque a qualquer momento um soldado do império pode entrar e matar todo mundo. E é essa igreja cansada, essa igreja já está exausta, ela já está perdendo a sua expectativa, a sua perspectiva de vida nesse mundo. É para essa igreja que Pedro está escrevendo. E aí ele vai dizer para essa igreja uma palavra de ânimo, uma palavra que aponta o caminho da verdadeira felicidade. Precisamos entender esse contexto. Pedro, a partir do versículo 2, aqui desse mesmo capítulo, até o versículo 5, que precede o texto que lemos, Pedro vai falar que aquela igreja precisa entender quem ela é nesse contexto tão turbulento. Ela é adquirida pelo sangue de Jesus. É uma igreja comprada, separada. Ele vai dizer que eles experimentaram um novo nascimento e que agora eles possuem uma viva esperança. Eles agora são herdeiros de uma herança incorruptível. E até chegar o dia deles herdarem a vida eterna em Cristo, na eternidade, eles são guardados por Deus aqui na Terra. Então, Pedro quer deixar claro para aquela igreja que está cansada de tanto sofrimento, de que há esperança, sim, e a esperança está na mudança de percepção, na mudança de visão a respeito da realidade a qual eles estão inseridos. Apesar de tantos problemas, eles poderiam descansar no Deus que promete para eles uma vida e uma vida eterna. Por isso, Pedro começa esse texto dizendo, nisso exultais. Nisso exultais. Ele inicia o texto com essa expressão, dizendo, olha, apesar de tudo o que está acontecendo em volta de vocês, vocês precisam estabelecer algumas regras importantes para que encontrem felicidade diante das provações. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Eu quero tratar do seguinte tema, o mistério da felicidade nas provações. O mistério da felicidade nas provações. Fomos treinados a ficar tristes quando temos problemas e alegres quando está dando tudo certo. Esse é o treinamento que a gente tem desde criança. Se está tudo dando certo, a gente fica alegre. Se começou a dar errado, a gente fica triste. A Bíblia vai dizer que existe um mistério que faz com que você fique alegre independente das circunstâncias. E é esse mistério que nós vamos desvendar nessa manhã. A alegria diante da adversidade, ela ocorre quando? Primeiro, nós temos o alvo correto. Precisamos transformar a nossa cosmovisão a respeito da existência. Nós não somos cidadãos que vão terminar as suas carreiras enquanto vivem nessa terra. Se você se limitar, se você imaginar que a sua vida se restringe aos 90, aos 100, aos 80, ao tempo que você vive aqui na terra, o apóstolo Paulo vai dizer nós vamos nos tornar as pessoas mais insignificantes. A nossa vida vai ser tomada por uma tristeza insuportável, que é a tristeza que rege a vida de muitas pessoas aí fora. Pessoas que estão tentando engolir o prazer e a alegria do momento porque não sabem do amanhã. Pessoas que entendem que a vida está limitada e precisam tirar proveito dela hoje, porque o amanhã é incerto. O que o apóstolo Pedro nos ensina nesse texto é que para o crente, em Cristo Jesus, o amanhã não é incerto. O amanhã é mais do que certo. Por isso o convite de Pedro o tempo todo nesse texto é para que a igreja olhe para aquele que dá esperança. Para que a igreja não perca Jesus Cristo como centro da vida dela. Porque Jesus Cristo veio para promover eternidade. Então, meus irmãos, a nossa cabeça precisa ser treinada para pensar na existência, na perspectiva do eterno. Nós não podemos nos prender ao nosso cronos, ao nosso tempo aqui, porque nós somos cidadãos que agora estenderemos para sempre. Foi isso que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. A razão da morte e da ressurreição de Cristo, toda a nossa fé se baseia nessa verdade. Nós estamos aqui por um tempo, mas nós temos algo reservado para nós que vai durar para todos sempre. Enquanto a nossa mente não mudar para essa perspectiva, se nós não começarmos a viver aqui, trazendo isso, essa verdade, para o nosso interior, nós vamos começar a experimentar um processo de naufrágio. os problemas do dia, os problemas da semana, os problemas familiares vão começar a nos sufocar, a nos afogar. E a gente vai ficar exausto, cansado. E o que Deus promete, o que Deus coloca para nós na sua palavra é que Ele nos separou para que nós aprendamos a ler a vida, a observar a vida e a viver na perspectiva da eternidade. Para que isso aconteça, você precisa redimensionar a sua vida. Eu não sou alguém que vive apenas nessa terra, porque Cristo conquistou para mim muito mais do que isso. Você precisa, a partir dessa perspectiva do eterno, redimensionar seus problemas. Então, está bom, você tem um problema essa semana para resolver, ou você já tem um problema que traz há muito tempo na sua vida, alguma coisa te aflige, alguma coisa te atormenta. E, é claro, nós estamos aqui com um grupo grande de pessoas. Se fôssemos expor aqui aquilo que fere a nossa alma, aquilo que nos angustia, os nossos traumas, as nossas dificuldades, aquilo que nos entristece muitas vezes, nós teríamos que ficar aqui um tempo muito longo para ouvirmos as queixas de cada um. Mas quando, meus amados, nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos especificamente para esse texto, o que ele nos convida a fazer é olhar para o problema e entender que esse problema é um problema limitado ao tempo. Esse problema é um problema que se torna menor quando eu observo a minha vida na perspectiva do eterno. Hoje o meu problema é grande. É como se fosse um elefante. Ele está diante de mim e ele é muito maior que eu. Mas se você começa a avaliar e observar esse seu problema, entendendo que você é um cidadão eterno, você vai ver que ele se torna um problema pequeno. Esse é o convite de Deus para nós, através desse texto. O apóstolo Pedro vai dizer no verso 6, Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro aqui está nos ensinando que alegria e lágrimas não se excluem. E aqui eu preciso, mais uma vez, definir o que é alegria na Bíblia. Alegria na Bíblia não é você viver sorrindo o tempo todo com a alma eufórica. Não é aquele indivíduo que está sempre com uma disposição para cima, independente das circunstâncias. Não é esse o conceito de alegria na Bíblia. Quando a Bíblia nos fala sobre alegria, o que ela está dizendo é satisfação no viver. É a certeza de que você tem paz interior, você tem tranquilidade. E o que vai gerar essa tranquilidade são os fatores apresentados, não só nesse texto, mas em toda a Bíblia. E uma das coisas que esse texto nos mostra é que nós temos uma vida tão segura em Deus. A partir do momento que nós entendemos que Cristo nos amou, ao ponto de morrer numa cruz por nós, e que a partir daí, Deus nos concede a eternidade, isso vai trazer para nós uma paz tão grande, que nós vamos olhar para os problemas e vamos nos tranquilizar, porque o raciocínio é mais ou menos este, que Paulo expõe lá aos romanos. Se Deus cuida de mim, ou cuidou de mim, me retirando do império das trevas, quando eu estava lá, jogado, perdido, Ele foi capaz de enviar o Seu Filho para me tirar dessa condição. Agora que eu me tornei filho de Deus, agora que eu pertenço à família do Senhor, Ele não vai cuidar dos meus problemas. A certeza de que Deus cuida de mim faz com que os meus problemas se tornem menores a cada dia. Não que eles sejam pequenos, mas é que você tem um Deus muito grande que te ajuda a vencê-los e a se livrar deles. Mas Paulo está dizendo que no presente nós temos problemas, ele não está negando o sofrimento. Não é para negar, o sofrimento é uma realidade. O sofrimento do crente acontece. O termo aqui para sofrimento vai até além. Ele é utilizado para sugerir depressão e tristeza. Você está diante de uma igreja no primeiro século que está cansada, que muitos dos irmãos estão se deprimindo, estão cheios de tristeza, porque eles não conseguem levar uma vida normal. Eles estão sob pressão. mas mesmo diante dessas circunstâncias, eles conseguem ter paz e tranquilidade em Deus e é por isso que o apóstolo Paulo, desculpa, o apóstolo Pedro escreve dizendo vocês precisam manter o alvo corretamente. O nosso alvo é a eternidade. Nós não somos cidadãos desse mundo apenas. Nós fomos chamados para vivermos com Deus por toda a eternidade. Essas dificuldades, meus irmãos, no entanto, elas têm algumas características. ela é no presente. Este tempo que vivemos é marcado por aflições. Este tempo que vivemos é um tempo difícil, porque a Bíblia vai dizer que este mundo jasnou maligno. Não espere, não crie expectativas nessa casa aqui. Essa casa é uma casa frustrante, é mal-assombrada mesmo. Pode mudar a política o que quiser. Pode fazer a mudança ministerial que achar que é a melhor. Nós não podemos depositar a nossa confiança nesse mundo, irmãos. Esse mundo é um mundo enganoso. Esse mundo é um mundo que ele está em busca da felicidade. A diferença é que eles nunca encontram. Tem muita gente que é feliz não porque é feliz, mas porque ele mantém a felicidade dele na busca pela felicidade. A cada dia ele inventa alguma coisa para entretê-lo, para ver se ele encontra alegria. e aí ele tenta fazer da vida dele uma vida feliz, não porque é feliz, mas porque está buscando a felicidade. O único que pode derramar alegria nos nossos corações é uma alegria verdadeira é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é isso que esse texto quer nos ensinar. Apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, ele escreve, pois para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha a mente de Paulo, da mesma forma que o argumento de Pedro é construído. O sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que será revelada. Então eu preciso encher o meu coração com essa esperança e expectativa da glória. Eu preciso me alimentar do eterno. Eu preciso sonhar com o eterno. Eu preciso fazer o que Jesus Cristo me ensinou. Olhe para as coisas do alto. Sonhe com as coisas do alto. E aí você, quando ouve isso, a ideia não é ficar pensando no céu. Será que o céu tem rua de ouro? Como é que é essa rua de ouro? Isso também pode. Você pode sonhar assim. Mas o que nós temos de melhor no céu? O que nós temos de melhor lá no céu é Deus. É Deus. E se eu quero viver uma vida na perspectiva do céu, na perspectiva do alto, do eterno, o que eu preciso fazer aqui na terra? Buscar a presença de Deus. Amar Deus. Me degustar de Deus. Ter prazer em Deus. Como os salmos vão nos ensinar. Salmo 119. Prazer na lei de Deus. Nos ensinamentos de Deus. Na companhia de Deus. Olhar para esse livro. Entender que esse livro não é apenas Deus. Não é apenas eu lendo a respeito de Deus. Mas é Deus também me lendo através dele. É entender que tudo que é de Deus é bom. Se a igreja é de Deus, eu quero estar na companhia dos irmãos. Se orar é de Deus, eu quero aumentar o meu tempo de oração. Se meditar na palavra é de Deus, eu quero meditar nessa palavra com prazer. À medida que eu busco Deus e tudo aquilo que o envolve, eu estou me adaptando àquilo que eu viverei por toda a eternidade. É isso que Jesus ensina com a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, significa Jesus, ou Deus, me ensine a viver aqui aquilo que eu viverei por toda a eternidade na tua companhia. Mas aí não tem como eu colocar o meu coração, a ênfase do meu coração no mundo e no reino de Deus. Você vai ter que escolher. Ou a sua ênfase são as coisas do alto, ou a sua ênfase são as coisas do mundo. Jesus Cristo também nos ensina sobre isso, dizendo, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. E quando Jesus usa ali riquezas, isso se refere não só a dinheiro, mas a tudo aquilo que nós valorizamos mais do que a Deus na nossa caminhada. Pedro vai dizer, olha, existe uma realidade de sofrimento no presente, mas é por um breve tempo. Vai passar. Assim como o Salmo de número 30, versículo 5, nos ensina. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos atravessar dias difíceis e provavelmente muitos dos que vieram a essa igreja hoje estão com seus corações em lágrimas. Mas a palavra de Deus para você é esta. O choro pode durar uma noite, mas Deus reverte o seu choro em alegria, porque foi para isso que Jesus Cristo veio à terra. É por um breve tempo. E aí tem também uma expressão que nos chama a atenção. Se necessário, o texto diz, se necessário, por breve tempo, sejais contristado. O se necessário aí significa o seguinte, sofrimento não é uma regra que todo mundo tem que passar por ela. Ah, pastor, eu não estou sofrendo não, então eu vou sair daqui e arrumar um problema hoje, para eu poder me parecer com os cristãos do primeiro século. Não inventa. Não é para você ir atrás dos problemas, até porque você pode ficar tranquilo. Em algum momento ele chega. Em algum momento ele chega. Nós não precisamos complicar a vida. Então, se você, meu amado, está vivendo dias de alegria, se as coisas estão dando certo para você, se aquele emprego que você tanto queria você conseguiu, se você está tendo a harmonia na sua vida familiar, se a sua saúde está boa, aproveite o seu momento. Agradeça a Deus por ele e usufrua com o máximo de intensidade dele. Com o máximo de intensidade. Lembrando que mesmo você estando em dias de bonança, você não pode deixar Deus de lado. Você precisa permanecer tendo-o como centro da sua vida, porque quando o quadro mudar, quando as coisas se inverterem, você vai estar firme no Senhor. Se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí me chama a atenção o texto dizendo sejais contristados, nos ensinando que realmente nós podemos ficar tristes em algum momento com as adversidades que nos cercam. Mas Pedro aqui, meus amados, não está falando de qualquer sofrimento, está falando do sofrimento daqueles que estão padecendo por causa de Cristo. tem uma razão. Muito cuidado com as razões dos seus problemas, porque quando as razões dos nossos problemas são oriundas do pecado, nós criamos problemas por causa da nossa desobediência, isso traz consequências. Então você precisa avaliar se os problemas que você está atravessando são problemas que vêm ou desse mundo desajustado, desse mundo rompido com Deus, ou porque você é um seguidor de Cristo, ou por causa do seu pecado. E aí, meus amados, quando nós pecamos e entramos em problemas por causa disso, isso vai trazer consequências, mas é bom lembrar que até nesse caso, Deus usa de misericórdia, Deus nos perdoa e Deus nos ajuda, até nesse tipo específico de tribulação. Não sofra nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, como alguém que intromete na vida de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se você quer ter alegria diante da diversidade, aprenda a estabelecer o alvo. O alvo correto é eu sou um cidadão da eternidade, a minha vida não se limita a essa terra e o meu problema é momentâneo. Se você quer ter alegria diante da diversidade, você precisa também do valor, estabelecer um valor ou estabelecer o valor correto. Você precisa ter o alvo correto e estabelecer o valor correto. O versículo 7, na parte A, vai nos ensinar qual deve ser o nosso valor correto. Olha o que diz o texto, para que o valor da nossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, para que o valor da vossa fé. O valor da vossa fé, o valor correto. Qual o valor correto em relação à nossa fé? Por quê? Porque fé é uma palavra muito abrangente, muito abrangente. Existem vários conceitos de fé e nós, mesmo como cristãos, podemos construir na nossa mente um conceito equivocado de fé. Por exemplo, nós temos uma fé que está muito entrelaçada com uma corrente filosófica da nossa geração que é o pensamento positivo. Tem muita gente confundindo fé com pensamento positivo e eu vou dizer uma expressão aqui que vocês vão entender facilmente e ver que ela acontece comumente no nosso meio. Quando alguém fala assim, em nome de Jesus eu vou conseguir isso. Pastor, eu já usei essa frase. Ela tem problema? Tem. Tem. Tem problema. Em nome de Jesus meu filho vai passar no vestibular. Não, se estudar ele passa no vestibular. Em nome de Jesus eu vou conseguir aquele trabalho. Não, você não vai fazer. Isso é uma expressão do pensamento positivo que nós convertemos ela para o Evangelho. A Bíblia não ensina a hora nenhuma que se você falar em nome de Jesus as coisas vão acontecer milagrosamente. Ensina? Não. Foi assim que Jesus ensinou a orar? Não. Como que Jesus ensinou a orar? Se for da sua? Vontade. Não tem esse negócio de em nome de Jesus eu vou conseguir aquele trabalho. E se você não conseguir? Como é que fica o nome de Jesus? E aí você quebrou o mandamento. Qual o mandamento? Não tomarás o nome do teu Deus? Olha aí, gente. Então, pensamento positivo é visto aí em muitas igrejas tem muitas igrejas usando esse pensamento positivo como fé eu vou conseguir eu vou conseguir determina eu vou conseguir decreta já viram isso? Pois é não está na Bíblia não. Não adianta fazer esse esforço todo que isso não é fé isso é vontade você está com muita vontade de ganhar mas não é fé. Mas tem um outro conceito de fé também que permeia as igrejas evangélicas que é a religiosidade de barganha eu vou tentar fazer tudo certinho eu vou na igreja domingo eu vou na escola dominical eu vou orar vou ler a Bíblia mas ó Deus o senhor anda comigo na linha o senhor anda comigo na linha não deixa nada de errado acontecer não e aí quando acontece alguma coisa errada na casa do indivíduo ou na saúde dele ele fala o que eu fiz de? Errado porque ele construiu uma relação de eu vou ser um crente certinho mas Deus tem que colaborar com a parte dele essa matemática não funciona na Bíblia e eu sei que ninguém aqui nem usou pensamento positivo e muito menos a religiosidade barganha irmãos isso aqui é a tendência natural do nosso coração todos nós às vezes a gente cai num desses pontos que a Bíblia não nos ensina o que a Bíblia nos ensina e Pedro nesse texto especialmente é termos uma entrega total e dependente Deus está comigo Deus está com você Deus me ama Deus ama você independente das circunstâncias o cuidado e o amor de Deus para conosco não se submete às circunstâncias porque nós como pais ficamos muito tristes com os nossos filhos quando a gente percebe que ele fala que me ama quando ele ganha presente e quando ele não ganha presente ele não fala que ama nós ficamos tristes com isso porque a gente percebe que o filho está dizendo não de coração muitas vezes mas está dizendo porque ele está sendo beneficiado em dizer com Deus não funciona isso Deus quer que nós o amemos sobre todas as coisas nos entregamos completamente a ele dependamos dele sem nenhuma reserva e se ele tem permitido adversidades ao nosso redor como diz o próprio apóstolo Pedro é para o nosso bem é para nos moldar é para nos tratar é para nos quebrantar é para fazer com que nós redimensionamos a nossa existência a luz da eternidade o problema que vem sobre a sua vida é porque Deus tem um propósito pare de ficar brigando com Deus por causa do problema acalme vai para casa hoje hoje domingo à tarde dá aquela descansada acorda levanta fala Deus vamos conversar o que o senhor quer me mostrar com essa diversidade porque foi isso que o apóstolo Paulo fez ele tinha um espinho na carne orou uma vez Deus não tirou orou duas vezes Deus não tirou orou três vezes Deus não tirou Pedro vira para Deus e fala desculpa Paulo vira para Deus e fala o que o senhor quer qual o propósito do espinho aí Deus conta para que você não se ensorbebeça por causa das grandezas que vão ser ou são reveladas a você Deus tem propósito Deus nos ajusta e ele usa as adversidades para isso para nos moldar e meus irmãos quem está escrevendo esse texto não é um indivíduo que está no escritório tranquilo sem problema nenhum não quem está escrevendo aqui é Pedro um dos maiores líderes da igreja daquele momento e um homem que está com seu pescoço a prêmio e não só ele mas a sua esposa também e diz a tradição que a esposa de Pedro ela foi crucificada antes dele e que no último olhar que os dois tiveram um para com o outro no último momento de Pedro com a esposa dele quando a esposa dele já estava sendo levada pelos soldados para ser crucificada imagina o coração do marido por isso que nos entristece quando alguém fala que Jesus Cristo na verdade não ressuscitou que Jesus Cristo não morreu e ressuscitou e que isso é carochinha porque que homem que homem que entregaria a vida dele em prol de uma mentira ele vendo a esposa dele sendo levada pelos soldados e a última frase dele não foi eu te amo a última frase de Pedro para a esposa foi lembra-te do Senhor lembra-te do Senhor e essa frase que eu quero que fique cravada no seu coração quando você olhar para o seu problema lembra-te do Senhor lembra-te da cruz lembra-te do amor que foi revelado para te resgatar do império das trevas Deus está nos tratando Deus está nos purificando assim como Ourives purifica o ouro através do fogo e aí o texto vai dizer que uma vez confirmado e apurado ou seja à medida que nós passamos por adversidades Deus nos apura Deus confirma em nós que somos filhos dele isso provém da mesma palavra grega que significa aprovar por meio de experimentos ou testar para garantir autenticidade quando nós passamos por adversidades nós revelamos a estrutura da nossa fé e quanto mais reclamamos murmuramos brigamos queremos mudar as circunstâncias de qualquer forma revelamos a fragilidade de uma relação com Deus as pessoas que conhecem o Senhor e amam o Senhor elas aprendem a passar pelos problemas com tranquilidade no coração porque elas sabem quem está no barco com elas independente da tempestade que está no mar elas sabem quem está no barco com elas e eu quero dizer para você que quem está no barco com você é Jesus Cristo o seu Senhor e o seu Salvador aquele que estava dormindo tranquilamente os discípulos desesperados foram acordá-lo dizendo mestre não te importas que pereçamos o barco vai virar e Jesus levanta acorda bravo com aqueles discípulos fala que eles são homens de pequena fé e ele manda parar a tempestade parar os ventos porque o seu Deus tem poder para parar o vento a tempestade que te cerca a hora que ele quiser e se ele não parou é porque ele tem um propósito e o propósito é purificar você para que você se aproxime dele um filho quando está em desespero ele corre para o lado do pai da mãe porque ele sabe que não tem outro lugar que vai lhe dar mais proteção do que nos braços do pai e às vezes Deus permite os inimigos nos cercarem para que nós corramos na direção dele e sejamos acolhidos pelo seu braço forte terceiro e último lugar a alegria diante das adversidades ocorre quando nós temos o motivo definido e o nosso motivo definido de viver nessa terra é glorificar honrar e bem dizer o nome de Jesus Cristo nosso Senhor a fé apurada promove confiança se você tem fé muito ou pouca não é se você recebe muitos presentes de Deus ou não não é esse o conceito bíblico você tem muita fé ou pouca e você consegue observar isso à medida que você passa por adversidades e como você descansa nas mãos de Deus nesse momento o quanto o seu coração relaxa quando você está diante de uma situação tensa isso mostra a visão que você tem de Deus e a confiança que você tem nele e o quanto você está diante daquela tribulação certa ou certo de que ele está no controle de tudo e que ele vai te socorrer quando você clamar por ele é isso que o salmista nos ensina Davi é isso que a Bíblia nos ensina acerca da nossa relação com Deus relação de confiança e de dependência por isso nós rendemos louvor glória e honra olhe para a sua história quantos livramentos Deus já concedeu para você quantas bênçãos já foram derramadas na sua vida quantas maravilhas eu sei que muitas coisas deram errado mas às vezes nós focamos muito no dedinho que está doendo e esquecemos de todo o corpo que está funcionando bem e ficamos aqui desesperados gritando porque o dedo está doendo e Deus está dizendo olha para o resto eu estou cuidando de tudo vamos contar as bênçãos de Deus vamos observar o quanto Deus tem sido bondoso para conosco quantas maravilhas ele tem revelado para os seus filhos isso vai gerar em nossos corações louvor glória e honra no caos que aquela igreja primitiva estava vivendo no desespero e na angústia da perseguição ele só tinha um lugar para olhar para Jesus Cristo e para a eternidade pastor nós não temos perseguição não temos mas nós como ele só temos um lugar para olhar para Cristo e para a eternidade e é esse o convite do apóstolo é esse o convite de Deus para nós olhemos para Cristo e para a eternidade e aí sim nós vamos glorificá-lo honrá-lo e bendizê-lo com os nossos lábios mentes e corações nós não vemos Jesus mas amamos a quem havendo visto não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível o mundo não pode entender a alegria que enche os nossos corações nós obtemos a fé o fim da vossa fé que é a salvação das nossas almas seremos salvos isso está garantido por isso o nosso coração se exulta com uma alegria indizível alegria que indizível é uma alegria que não pode ser verbalizada de tão grande que ela é e não só grande mas porque ela não é compreensível eu estava vendo uma palestra do Leandro Karnal Karnal Conká ele não é evangélico é um filósofo famoso tem vários vídeos aí no YouTube e ele falando o que ele queria ele queria de verdade e ele é muito irônico e ele faz questão de dizer eu não estou dizendo com ironia agora eu queria de verdade acreditar no Deus de Paulo porque Paulo teve uma vida e respostas para a vida confortáveis quando ele diz que não importa se o barco afunda Deus está no controle não importa se eu sou preso Deus está no controle não importa se eu estou apanhando Deus está no controle aí ele como alguém de fora da igreja diz essa é uma resposta que consola muito o coração de quem está sofrendo e eu ouvindo essa palestra dele eu disse puxa que pena que ainda você não pode experimentar porque é esse o convite que Deus está nos fazendo não importa o que aconteça conosco não importa as adversidades não importa os problemas que cercam a nossa vida a família o nosso país nós temos um Deus que controla céus e terra e nós descansamos o nosso coração nesse Deus porque um dia obteremos a fé para a salvação ou seja nós já obtemos nós já somos cidadãos do reino eterno precisamos apenas descansar na soberania desse Deus e esperar o dia breve em que ele voltará e reinará conosco por toda a eternidade eu quero concluir esse sermão voltando na jornalista Eliane Brum Eliane Brum ela tem razão nós não nascemos com direito a felicidade ninguém nasceu com direito a felicidade por causa do pecado a felicidade nos foi tirada e muitos estão buscando a felicidade mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o único que pode dar uma alegria verdadeira que independe das circunstâncias e você não precisa buscar essa alegria porque essa alegria que te busca você não precisa correr atrás de Jesus pode ficar tranquilo que ele vem até você e o dia que ele encontrar com você como diz Apocalipse eis que estou a porta e bato se alguém abrir a porta eu vou entrar e nós vamos cear e a ideia ali traduzindo para a nossa linguagem é eis que eu estou batendo na porta o dia que você abrir eu vou entrar e nós vamos fazer uma grande festa Deus quer tornar a sua vida uma grande festa Jesus Cristo quer que você simplesmente confie nele entregue o seu coração a ele descanse nele e você vai experimentar de uma alegria indizível você não precisa buscar essa alegria busque a Jesus busque a intimidade do Senhor e a alegria brotará naturalmente agora quem não encontra com Cristo não tem essa alegria por isso vive em buscas sempre buscando sempre buscando em alguma coisa mas aqueles que um dia encontraram com Cristo encontraram a alegria que ele nos concede e essa alegria é plena porque ele faz com que tenhamos sentido no viver que Deus nos abençoe que Deus nos fortaleça e que ele console os nossos corações nessa direção quero convidar você para orarmos se você que entrou aqui hoje já crê em Jesus como salvador e está passando por dias difíceis na sua saúde no seu trabalho na sua família nos seus relacionamentos a palavra de Deus para você é olhe para Cristo olhe para o Senhor busque o Senhor e ele vai te sustentar na diversidade lembre-se que você é um cidadão eterno mas se você que entrou aqui hoje ainda não teve um encontro com Jesus a palavra para você é conheça Jesus Cristo como seu salvador e o seu coração vai experimentar uma alegria indizível uma alegria que não pode ser verbalizada que só experimentam aqueles que se depararam com a vida que Cristo dá creia no Senhor Jesus não viva mais em buscas de felicidade em buscas de alegria mas experimente a alegria que Cristo dá transbordante que nos traz paz refrigério mesmo nos momentos de adversidade querido Deus nós pedimos para que o Senhor aqueça os nossos corações fortaleça a nossa fé guie os nossos passos nos aproxime do Senhor para que mesmo em tempos de adversidade nós tenhamos a paz do teu espírito que excede a todo entendimento oh Deus fortaleça-nos para que possamos ter uma fé vigorosa uma fé confiante uma fé que não depende das circunstâncias uma fé que não precisa ficar repetindo ou decretando positivamente mas uma fé que descansa no governo do Senhor porque sabe que o Senhor é bom sabe que o Senhor é cuidadoso sabe que a tua vontade é boa perfeita e agradável oh Deus se tem alguém que entrou aqui hoje sem conhecer Jesus como salvador que o teu santo espírito revele essa mensagem poderosa de salvação aos corações que possam ser transformados e que haja júbilo nos seus interiores para que eles possam sair daqui alegres felizes mesmo quando as coisas não vão bem certos de que Jesus Cristo tem algo muito maior para nos dar que é toda a eternidade oramos assim no nome de Jesus amém Amém